Sabiam que uma em cada três mulheres em todo o mundo é vítima de agressões físicas, psicológicas ou sexuais pelo simples facto de ser mulher? E que em pleno século XXI, milhares de meninas e mulheres continuam anualmente a ser vendidas como mercadoria, na sua maioria para exploração sexual? Ou que mais de metade das mulheres que são assassinadas todos os anos têm como carrascos os seus próprios familiares ou parceiros íntimos? E que a casa, aquele que devia ser o porto seguro de todas nós, continua a ser o lugar mais perigoso para uma mulher estar? O Dia Internacional da Mulher é sobretudo isto. É um dia simbólico de resistência que alavanca todos os restantes 364 dias de luta constante pelos direitos femininos que continuam a ser colocados em causa e em risco todos os dias em todo o mundo. Não queremos flores, queremos respeito, queremos direitos assegurados, queremos igualdade, queremos equidade. Queremos que nos deem a dignidade plena enquanto cidadãs e liberdade individual sem o peso dos estereótipos de género que continuam a espartilhar a vida das meninas e mulheres numa base diária um pouco por todo o planeta. A luta é sobre a condição feminina, mas todos e todas nós temos o dever coletivo de participar nela por um mundo mais justo e equilibrado.